Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os admiradores do trabalho do Aracibela e Fraga que aproveita hoje dia 22 para fazer um vídeo desta bela égua a Saputi. A Saputi é uma égua com 8 anos de idade, uma verdadeira nave espacial para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas. Mas observe a morfologia expressiva que tem essa égua. Égua grossa, bonita, muito dócil, genuína, de marcha picada. Uma verdadeira égua de patrão. Uma égua não, uma nave espacial. Diferente não, estranha. Ela é show papai. É a verdadeira égua de patrão para quem adora fazer suas belíssimas cavalgadas e também ser uma bela matriz. Diferente não, estranha. Diferente não, estranha.